Promoção de suculentas, é Black Friday! Aqui eu tenho a Lovely Rose com preço de 1,99 unidade no plugue, é isso mesmo, preço imperdível. Ellen no plugue com precinho de promoção, 1,69 unidade. Promoção de suculentas, aqui eu tenho a Madiba com preço imperdível, 14,90 a cada, no pote número 8. Peperomia Graviolens no pote número 8 com precinho de 8,99 unidade. Mais promoção de suculentas, aqui eu tenho a Debbie no pote número 8 quadrado no valorzinho de 2,99 unidade. Calia Argentia no pote número 8 quadrado com precinho de 2,99 cada, essa é das Branquelas com pruína. Olá pessoal! Oi, tudo bem com vocês? A gente veio aqui nessa quarta-feira, dia 30 de novembro, mostrar todas as novidades e as promoções para vocês. E tem muita coisa linda por aí! Então se você tem interesse em adquirir as plantas mostradas aqui no vídeo, pode estar entrando em contato pelo WhatsApp que está aqui na telinha. Passa o seu CEP que a gente vai consultar o valor do frete e passar todas as informações sobre os envios. Ou se você já compra, já tem as informações, pode estar enviando seu pedido a partir de hoje, quarta-feira. A gente separa os pedidos enviados até sexta-feira, meio-dia e todos os nossos pedidos saem daqui na terça-feira. Tá chegando novo aqui no canal? Não esquece de se inscrever, deixa o like já para não esquecer de ajudar o nosso trabalho. Compartilha com aquele amigo que também gosta de suculento e bota nos comentários o que você achou, que eu vou adorar ler. E para quem tem interesse em vir aqui na estufa conhecer o nosso local, a gente atende presencialmente. A estufa fica localizada em Joinville, Santa Catarina. Então se você tem interesse, pode estar solicitando pelo WhatsApp o nosso endereço e os horários de atendimento. E se você já vende, já revende suculenta e quer uma tabela diferenciada e você consegue vir até a estufa, tem uma tabela diferenciada para atacado. Pode estar solicitando essa tabela pelo WhatsApp também. Envios permanece o preço que a gente já divulga aqui no vídeo. E agora vamos conferir as novidades e as promoções da semana. Vamos lá! Vou estar mostrando agora as suculentas de R$4 cada. E vou começar com a Gwyn Rosé, que está no pote número 8 quadrado. Perle, Superboom, Pinted Frius, Punila, Secunda, Orion, Topsy Turve, Pulidones, Adorme, Frosche, Lilacina, Black Prince, Gilva, Dark Vague, Pulvinata, Chaviana, Letizia no pote 8 quadrado, Cédum Redberry, Espetinho do Fino, Cédum Furfuracenum, Pacpilum, Fantome, Cubic Frosche, Royal Frosche, Pacfitum ou Kerry, Dr. Cornelius, Anacampus Seros, Cetosa no pote 8 quadrado, Coccina no pote 8 quadrado, Crassula mucosa da gorda, Crassula mucosa da fina, Crassula que parece um pinheirinho, Crassula variegata, Crassula da verde, Crassula catela campfire, popular foguetinho. Esse aqui parece uma arvorezinha. A eônio do vermelho, a eônio do verde, a eônio goje, Calanchói orelhinha de burro, Calanchói Pink Butterfly, Calanchói o miles, Calanchói da rosa, Senécio do verde, Aurora rubro tiquitum, Aurora variegata, Cédum burrito, Abacaxi do rosa, Paraguaiense, Versadense, Francesco balde, Orostaxes da verde, Pompom, Crassula orbiculares. Pra quem gosta dos cactos, aqui eu tenho o ninho de passarinho no pote 11. O goste de ata, e olha que flor mais lindinha que dá. Cacto melancia, Cacto otones, Cacto trigona, Calochora, Estapélia, Cacto rabo de macaco. E deixa eu mostrar pra vocês a floração do rabo de macaco, e agora começa a época dele, olha que coisa mais linda. Pra quem gosta das de meia sombra, aqui eu tenho a mini espada de São Jorge da verde, espada de Santa Bárbara, aloe juvena, aloe verde, ripsales do verde, ripsales de pelinho. Pra quem gosta de forração, Cédum major, Cédum blue capete, tostão rosa, Cédum voodoo, Cédum tricolor, Cédum linear e variegata, Versa dense, coração emaranhado, colar de rubi, Cotiledon papilares, colar de bananinhas, colar de golfinhos, colar de princesa. Vou tá finalizando as suculentas de 4 reais cada, com o colar de pérolas, que tá no pote número 8 quadrado. Todas essas suculentas que eu acabei de mostrar agora, no valor de 4 reais cada. Promoção de suculentas babies, com o precinho de 1,69 a unidade pra caixa completa. A caixa completa tem 128 unidades. No valor de 1,69 cada, o valor total da caixa dá 215 reais a caixa toda. Se você quiser unitárias, elas ficam no valor de 2,50 a cada. Eu vou deixar a foto em seguida, você pode tirar um print circular que você quiser, pra gente tá separando unitárias. Promoção de suculentas, aqui eu tenho a Madiba, com o preço imperdível. 14,90 a cada, no pote número 8. Peperômia Graviolens, no pote número 8, com o precinho de 8,99 a unidade. Mais promoção de suculentas, aqui eu tenho a Debi, no pote número 8 quadrado, no valorzinho de 2,99 a unidade. Cali Argente, no pote número 8 quadrado, com o precinho de 2,99 a cada. Essa é das branquelas com pruína. Vou tá mostrando agora as suculentas no plug. E vou começar com a promoção de Lovely Rose, no plug, por 1,99 a unidade. Rolly, no plug, por 2,99 a cada. Peperômia Dobraliformes, no plug, por 2,49 a cada. Calanchói Minote, no plug, por 2,49 a cada. Crassula, no plug, por 2,99 a cada. Cédum Bronze, no plug, por 1,99 a cada. Crassi Raia, no plug, por 3,99 a cada. Longíssima, no plug, por 3,99 a cada. Ellen, no plug, com o precinho de promoção, 1,69 a unidade. Orelhinha de Shirek, no plug, no valor de 1,99 a cada. Lara Mínima, no plug, por 2,99 a cada. Islau, no plug, por 2,99 a cada. Orelhinha de Lebre, no plug, por 2,49 a cada. Cédum Irsuton, no plug, por 2,99 a cada. A Eônio, balerina, no plug, por 2,99 a cada. Jade Varegata, no plug, por 4,99 a cada. Milky Way, no plug, por 1,99 a cada. Monte, no plug, por 2,99 a cada. Melaco, no plug, por 2,49 a cada. Indica, no plug, com o precinho de promoção, 2,99 a cada. Paula, no plug, por 3,99 a cada. Bembades, no plug, por 3,99 a cada. Croma, no plug, por 2,49 a cada. Nodulosa da Folha Larga, no plug, por 2,49 a cada. Dark Veiger, no plug, por 2,49 a cada. Chá Viana, no plug, por 2,49 a cada. Corvos, no plug, por 4,99 a cada. Xirra, no plug, por 2,99 a cada. Albalorra, no plug, por 2,99 a cada. Lyman Shiley no plugue por R$ 2,99 cada. Islau no plugue por R$ 2,99 cada. Poli Lintzayana no plugue por R$ 2,99 cada. Áqua Blanca no plugue por R$ 2,49 cada. Coração Partido no plugue por R$ 1,99 cada. Diminuta no plugue por R$ 2,49 cada. Doretti no plugue por R$ 2,49 cada. Albaloha no plugue por R$ 2,99 cada. Violete no plugue por R$ 4,99 unidade. Black Prince no plugue por R$ 2,49 cada. My Allen no plugue com o precinho de R$ 2,99 cada. E deixa eu mostrar pra vocês essa minha bacia de My Allen. Que coisa mais linda. E olha, cultivada no tempo, no sol e na chuva. E que lindona, né? Francesco Baldi no plugue por R$ 2,49 cada. Patinha de Urso no plugue por R$ 2,49 cada. Raorte a Retuza. Pra quem gosta, dá de meia sombra que tem o rabinho de tatu em pé. Raorte a Cuspidata. Raorte a Turgida. Raorte a Marumiana. A Dromixos, a patinha de tigre no plugue por R$ 2,99 cada. Lila Sina no plugue por R$ 2,49 cada. Subcurimbosa no plugue por R$ 2,99 cada. Cetosa no plugue por R$ 2,99 cada. Pra não deixar de fora, Letícia no plugue com o precinho de R$ 1,99 unidade. Xaviana no plugue por R$ 2,49 cada. Sarah Hamler no plugue por R$ 3,99 cada. Deren Berg no plugue por R$ 2,49 cada. Fred Ives no plugue por R$ 1,99 cada. Kubik Frosch no plugue por R$ 2,49 cada. Super Boom no plugue por R$ 2,99 cada. Red Oli no plugue por R$ 2,99 cada. Pulidones no plugue por R$ 2,49 cada. Vou estar mostrando as suculentas de R$ 4,99 cada. E vou começar com a Decora Varegata que está no pote número 8 quadrado no valorzinho de R$ 4,99 cada. Niche Ramlete Coração Emaranhado Varegata no pote 6. Todas essas suculentas que eu acabei de mostrar agora por R$ 4,99 cada. Vou estar mostrando agora as suculentas de R$ 6,99 cada. E vou começar com a Colher de Prata que está no pote número 8 quadrado. Flor de Cera da Folha Verde está no pote número 8. E deixa eu mostrar para vocês a floração, que coisa mais linda e delicada. Orostachi Japônica. Mendozai no pote 6. Ângel no pote 6. Cacto Azul com Espinho. Mirinai. Sedum Joy Cetulok Varegata. Colar de Moedas no pote 8 quadrado. Orostachis Boemeri. Senesio Articulatus. Senesio Cleniformes. Espada Prateada. Mini Espadinha Varegata. Peresler Darosai. Espetinho Varegata. Todas essas suculentas que eu acabei de mostrar por R$ 6,99 cada. Fertilizante Basacote. Duração de 3 meses. O NPK é 16,8,12. O pacotinho de 90 gramas no valor de R$ 7,00 cada. Terra de Atomácia. O pacotinho de 50 gramas no valor de R$ 10,00 cada. Bocaixa é um adubo orgânico. O pacotinho de 100 gramas no valor de R$ 5,00 cada. Plaquinha de identificação tem 50 unidades por R$ 12,00 cada. Casca de arroz carbonizado. O pacotinho de 300 gramas por R$ 5,00 cada. Vermiculita. O pacotinho de 140 gramas no valor de R$ 4,00 cada. Perlita. O pacotinho de 80 gramas no valor de R$ 4,00 cada. Carvão triturado. O pacotinho de 500 gramas por R$ 7,00 cada. As miniaturas. As casinhas de R$ 5,00 cada. Miniatura jarrinha com alça no valor de R$ 5,00 cada. Arara para decorar os mini jardins. No valor de R$ 19,90 cada. Vou estar mostrando agora as suculentas de R$ 12,90 cada. E vou começar com a queridinha Jade Pendente. Jacobicene, para quem gosta dos pendentes. Está no pote número 8 redondo pelo valor de R$ 12,90 cada. Dactilífera. Pedra da Lua. Cotiledon Pendent. Crispeite Beauty. Subcurimbosa no pote 8 redondo. Sedum Alantoides no pote número 8. Cubic Frost no pote 8 redondo. Blue e Apple. Islau no pote 8 redondo. Amister. Colorata Brandit. Golden Glow. Lenopetalum Chocolate. Titubans. Longíssima no pote número 8 redondo. Blue e Waves. Polilind Sayana no pote 8 redondo. Tácitos Belos. E olha, uma das florações mais lindas que tem é ela mesma. Monroi. Diminuta no pote 8 redondo. Champagne. Lutea Negra. Lia. Vitor Kane da Verde. Paqueveria. Alcachofra. Quishmas. Frida Kahlo. Nanakan. Lovely de Duas Cabeças. Xaviana Neon Break. Sedum Furfuracena no pote 8 redondo. Xirra no pote 8 redondo. Morning Light. Orelhinhas de Fiona. Red Ollie no pote 8 redondo. Rainha do Abismo. Lyman Shiley no pote 8 redondo. Dedinho de Deus. Flamenco. Aionio Nobili. Lin. Lara Mínima. Power Puff. Gemini Tenio. Elegance. Dionísio no pote número 8. Pachfiton Fuknai. Orelhinha de Xireque no pote 8 redondo. Tronquinho de Bonsai. Aionio Tabuliforme na cuia 13. Olívia. Colher de Pedreiro. Orion no pote 11. Aloe da Branca no pote 11. Aloe Híbrida no pote 8 quadrado. Ágave Garra de Dragão. Mini Ágave tá no pote 11. Cacto Alsenberg. Cacto Azul com Pelinho. Cacto São Pedro. Cacto Chique Chique. Cacto Cabeça de Frade no pote 11. Todas essas suculentas que eu acabei de mostrar agora por R$12,90 cada. Vou estar mostrando agora as suculentas de R$19,90 cada. E vou começar com a Flor de Cera Variegata, que tá no pote número 8 redondo. Flor de Cera Dobrada no pote número 8. Rabo de Rato no pote número 8. Cacto Parafuso no pote 11. Lenopetallum Variegata. Senestre Scarpus. Raortia Variegata. Sempervivam Calcário. Sara Hamler no pote número 8. Mina. Zara Goza no pote 8. Já Deita. Vitor Kane Variegata no pote número 8. Aloia Espetadinha. Pollux. Crassula Springtime. Tigrina. Rubela. Casco de Tartaruga. Peperomia Proctatas. Tá no pote número 13. Na Cunha 13. Cunha 13 do Coração Emaranhado Variegata. Cunha 13 do Colar de Moedas. Pink Line Cristata. Tá no pote número 11. No valor de R$19,90 cada. Peperomia Columela no pote 11. Marni Meriana, o Colar de Bebê no pote 11. Scorpions no pote 11. Híbrida da Gila no pote 11. Serrana. Cacto Assento de Sogra. Dark Ice no pote número 8. Todos esses cactos e suculentas que eu acabei de mostrar agora por R$19,90 cada. Imagina o que eu vou mostrar agora. Nossa caixinha da felicidade, ela mesma. E já vou começar com promoção Madiba no pote 8. Com o precinho de R$14,90 cada. É isso mesmo, preço imperdível. Madiba R$14,90 cada no pote número 8 redondo. Flor de Cera Tricolor. Tá no pote número 8 no valor de R$24,90 cada. Cuia do Cacto Amendoim. É a cuia 18. No valor de R$59,90. E olha a floração. Que coisa mais linda e delicada. Colorata Taupata. Tá no pote 8 por R$29,90 cada. Electra. Tá no pote número 11 por R$29,90 cada. Infante Variegata. Tá no pote número 8 no valor de R$59,90 cada. Cabeça de Medusa. Tá no pote número 15 no valor de R$59,90 cada. Raybon. Tá no pote número 8 no valor de R$39,90 cada. Agavoids Honey Pink no pote 8 por R$29,90 cada. Fantastic Fontaime no pote 11 por R$29,90 cada. Mal na Loa. Tá no pote número 13 no valor de R$79,90 cada. Célebro. Tá no pote número 11 no valorzinho de R$49,90 cada. Momilari Cristata. Popular como célebro. Cante no pote número 8 no valor de R$59,90 cada. Fenestária. Tá no pote 11 por R$24,90 cada. A Loivaregata. Tá no pote 11 por R$29,90 cada. Cabeça de Prade. Tá no pote número 15. Olha o tamanho dele. E o valorzinho de R$59,90 cada. Blauca. No pote número 11 por R$29,90 cada. Pink Trompete. Tá no pote número 11 por R$119,90. Rufórbia Láctea Cristata da Verde. Eu tenho ela no pote número 11 com o precinho de R$24,90 cada. Tenho ela no pote número 15 no valor de R$79,90 cada. Pra quem gosta das grandonas, aqui eu tenho a Peruvim Rosé que tá no pote número 15 com o precinho de R$14,90 cada. Calanchói Vivem no pote número 15 com o precinho de R$14,90 cada. Jade no pote número 15 no valor de R$19,90 cada. Mauna Brasileira. Tá no pote número 13 por R$19,90 cada. Euphorbia que parece um bambuzinho que parece um bambuzinho. Tá no pote número 13 por R$19,90 cada. Híbrida da Gila no pote 11. E hoje vai ter folhagens e vou começar com o Pacová Limão. Tá no pote número 18 no valorzinho de R$29,90 cada. Pacová Outono. Tá na cuia 18 no valor de R$29,90 cada. Zamiocuca Black. Tá no pote número 15 no valor de R$79,90 cada. Hipsalis Paradoxia. Tá na cuia número 21. E o valor de R$59,90 cada. Olha que coisa mais linda. Peperomia High Drops. Tá no pote número 15 no valor de R$12,90 cada. Locácia. A cara de cavalo. Tá no pote número 11 no valor de R$19,90 cada. Vou estar mostrando agora os vasos da promoção de R$5,00 cada. Tem o estrelado. O cachepô para o pote 6. O abaloado para o pote 6. O abaloado para o pote 8. O cachepô para o pote 8. O cilindro para o pote 8. O tipo tradicional. A bacia crespa. O tipo comedouro. Mais comedouro. A bacia lisa. E a bacia ondulada. Todos esses vasos que eu acabei de mostrar por R$5,00 cada. Suculenteira tem a média de R$14,90 e a pequena de R$7,00 cada. Miniatura. As casinhas no valor de R$5,00 cada. Miniatura. Jarrinha com alça no valor de R$5,00 cada. Vou estar mostrando os vasos de R$8,00 cada. Eu tenho o cilindro, o abaloado, o oval, o cachepô, o tipo tradicional, a bacia ondulada, a bacia lisa e o coração. Todos esses vasos que eu acabei de mostrar agora no valor de R$8,00 cada. Casinha para fazer o telhado de suculenta no valor de R$9,90 cada. Os vasos cortados tem o mini no valor de R$7,00 cada e o médio no valor de R$14,90 cada. Arara para decorar os mini jardins no valor de R$19,90 cada. Cuia 18 no valor de R$3,49 cada. Ache para pendurar as cuias no valor de R$1,50 cada. Pote 6, o mini tamanho de lembrancinha no valor de R$0,29 cada. Pote 11, o tamanho violeta no valor de R$0,50 cada. E aí, pessoal, que acharam das novidades das promoções da semana? Então, se você tem interesse que as plantinhas cheguem até você, que a gente envia as plantinhas para você, pode estar solicitando pelo WhatsApp, que está aqui na telinha, está na descrição do vídeo. Passa o seu CEP no WhatsApp, que a gente vai consultar e passar todas as informações sobre os envios. A gente fecha os pedidos a partir de hoje, quarta-feira, até os pedidos enviados na sexta-feira, meio-dia, para saírem daqui na terça-feira. E se você está chegando novo aqui no canal, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal, compartilhe com aqueles amigos que também gostam de suculenta e deixe seu comentário. E se você quer vir até a estufa, a gente atende presencialmente em Joinville e Santa Catarina. Pode solicitar no WhatsApp também o endereço e o horário de atendimento que a gente passa por lá. E se você já vende a Reventa Suculenta e tem interesse em comprar para atacado, tem a tabela diferenciada somente para retirar daqui na estufa. Pode solicitar no WhatsApp também. Então, esperamos vocês! Bem! Tchau! Tchau! Tchau!